E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Assunto do momento, bateria live por 4 Bateria de lítio aí, prismática Do tipo lítio-ferro-fosfato E a pergunta é Tarsísio, pra substituir essa bateria aqui Eita, me chamo ácido Quantas dessas eu devo usar no lugar? Deixa eu botar aqui que tá pesado, viu pessoal? Então, pra responder logo essa pergunta Vamos escolher uma bateria A mais usada aí no off-grid no momento A bateria de 150 amperes Para substituir uma bateria de 150 amperes Hora de chumbo ácido no off-grid Eu preciso de quantas células? De quantos amperes aqui da LifePool 4? Lítio-ferro-fosfato 4? Vou te responder agora E você sabe, aqui a gente não responde não Sempre nos vídeos, a gente responde a pergunta E vai trazendo mais uma informação bacana São as cerejas Que a gente vai colocando no meio do vídeo Então quem sai ligeiro, perde Quem não assiste até o final, perde também E quem assiste tudo, sempre ganha muita informação Sobre qualquer assunto Mas antes te peço Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Para estar salvo com a galera E gostando aí da galeria de nossos vídeos Aulas sobre montagem de off-grid Demais assuntos e ensinamentos gratuitos Taca o like Taca, taca, taca o like Agora depois da vinheta Vamos para a aula completinha Vejam pessoal Antes de trazer para vocês O comparativo e a explicação De quantas a gente vai precisar Da Life 4 Lítio-ferro-fosfato Para substituir uma bateria De 150 amperes Hora de chumbo ácido Só gostaria de dizer Que é uma bateria de alta tecnologia Vejam, uma bateria de 30 amperes Fininha, pequena Aí em torno de 600, 650 gramas Com cada célula dessa E a forma de carga, de descarga É bem diferente Resistência interna E aí a gente vai trazer essa comparação Respeitando as diferenças De cada tipo de bateria Vamos agora responder pessoal Uma bateria de 150 amperes horas De chumbo ácido Quantas baterias Life Pool De quantos amperes a gente precisaria Para substituir essa bateria Vamos considerar aí Um banco de baterias único Uma única bateria 12 volts Primeiro a gente precisa Só conversar e explanar Algumas informações Sobre essa bateria de chumbo ácido Primeira informação dela É que a tensão nominal Dessa bateria 12,6 volts Atenção aí Todo mundo já sabe Para esse tipo de bateria 12,6 volts Os fabricantes desse tipo de bateria Recomenda que utilize No máximo 30% Dessa bateria Para que você consiga chegar A um tempo de uso De pelo menos 2 anos Eles estimam aí Faz uma tabela Entre 2 a no máximo 4 Que é muito difícil Conseguir chegar a esses 4 anos Dependendo do uso E pede para que se você quiser chegar Entre no mínimo 2 anos Até o máximo 4 Você só pode descarregar Até 30% Dessa corrente Dessa bateria E aí você faz o cálculo simples Quanto é 30% De 150 amperes Dá 45 amperes Hora Lembrando que a gente está trabalhando aqui Capacidade amperes Hora Outra coisa que a gente tem que observar Das baterias de chumbo ácido É a forma correta De fazer a descarga dela Para que ela dure Como eu disse Tem a porcentagem de descarga Da bateria E tem a quantidade De corrente por hora Máxima que você deve Drenar dessa bateria Para que ela não estrague rápido E aí Isso é o dia a dia Que nos mostra que é verdade Muitos dizem Não, eu não respeito isso Mas Às vezes é uma pessoa nova No off-grid Ou um highlander Que a gente chama Que é um caso excepcional Que foge todas as regras Mas Se você utilizar da forma errada Sua bateria vai ficar ali Entre um ano e meio No máximo E pode ser até menos Para chegar Entre dois a quatro anos Tem que respeitar essas regrinhas A gente fala muito do C20 Nas baterias de chumbo ácido O que é C20? Ah, eu vou Pegar a Quantidade de amperes E Dividir aqui É 20% Da bateria Esse 150? Não, pessoal O C20 Primeiro você tem que aprender O que é É a quantidade total Dividida por 20 horas Para você saber A quantidade máxima De amperes Por hora Que você pode extrair Então você vai pegar A capacidade do seu banco E dividir pela quantidade De horas Que seriam 20 horas E aí você vai ter a média Vamos fazer aqui o cálculo 150 amperes Dividido por 20 horas O que nos daria Aí um C20 de Vamos responder aqui C20 De 7,5 amperes hora Isso seria o máximo Que você poderia extrair Por hora Da sua bateria Para que durasse Aí Ah, tá assim Em watts Em watts Ou watts Por hora Quanto é? Aí basta multiplicar aqui Por 12,6 volts Tensão Aí da sua bateria E aí você vai saber Quantos watts por hora Você poderia extrair Dessa bateria Lembre que é um banco De 12 volts Uma bateria O que daria 94,5 watts Por hora Isso seria aí As condições Normais Razoáveis Da sua bateria De chumbo ácido Para você Ter uma duração Que compensa Você está comprando Esse tipo de bateria Para usar no off grid Que no final Você vai reverter Isso em proveito Econômico Já que o intuito É economizar Temos que fazer aqui As continhas Na pontinha do lápis E não só por amor Ou por hobby Então você sabe Que na chumbo ácido Banco de 12 volts Vamos com uma de 150 94,5 watts por hora C20 de 7,5 amperes Hora Poderíamos extrair No máximo aí 45 amperes Dessa bateria Também já daria aí Para responder Mais uma questão Simples aí Entre aspas Simples Sobre autonomia Se eu sei Que eu posso extrair 45 amperes Sei Que o ideal É tirar 7,5 amperes Por hora Da minha bateria Descarga em C20 Qual seria a autonomia Dessa bateria Em C20 Descarregando Esses 94,5 watts Que seria Os 7,5 amperes Em 12,6 volts Daria em média Porque não é perfeito 6 horas Dividindo 45 Por 7,5 Daria autonomia De 6 horas Com essa potência Se eu aumentei A potência Aumentou a corrente A quantidade de horas De autonomia Diminui Isso pessoal Você está considerando Bateria 100% Carregada Saúde ok E condições Perfeitas Ideais Como se tivesse Uma carga fixa Nesse valor Agora vamos Olhar aí A Lifebook 4 Para chegar perto Disso Quantas a gente Precisaria Agora vamos entender Algumas características Da LifePO4 Ou da LifePO4 Para poder a gente Verificar Qual a bateria Compatível Com a de 150 amperes Hora de chumbo ácido Isso de uma forma Genérica Temos que Para esse tipo De bateria A descarga Que a gente Pode fazer dela Dentro de um ambiente Saudável Sem danificar a bateria É uma descarga De até 80% Dessa bateria Enquanto a chumbo ácido A gente É recomendável Descarregar Até 30 No máximo Na LifePO4 O LifePO4 O recomendável Até 80% Da capacidade De amperes Dessa bateria Outro ponto Importante A ser observado É que Diferentemente Do chumbo ácido Que a Nomenclatura EC20 Que é a corrente Do banco Dividido por 20 horas Na LifePO4 Na LifePO4 A gente Utiliza Outra Nomenclatura Que seria o C O que significa C? A carga da bateria Por exemplo Numa bateria De 60 Amperes Hora LifePO4 Uma descarga Em um C É uma descarga Com 60 Amperes Em uma hora E Como é que a gente Vai saber Qual tipo de descarga É recomendável O datasheet O manual Da bateria Vai informar Para Esse exemplo Aqui A gente pode O fabricante Diz Eu vou Informar para vocês O valor Ele diz que Eu posso fazer Uma descarga Em um C Toda a corrente Da bateria Mas recomenda Que se faça Em Meio C 0,5 C Que é metade Da corrente Da bateria Por um exemplo Se essa bateria Aqui for de 50 amperes Hora Você vai poder Fazer Uma descarga Em meio C Ou seja 25 amperes Hora de descarga Contra 7,5 De uma bateria De 150 amperes Aí você diz Ah Tarcísio Mais uma de 150 Posso descarregar 150 amperes Sem Nós estamos falando Uma condição Para que a bateria Dure Então A gente tem que respeitar Essas regras Fora das regras A gente pode fazer Milhares de coisas Dentro desse sistema E aí cada um Vai ser responsável Pelas consequências De cada um Dos seus atos Estou falando Dentro das recomendações Do fabricante E não das exceções Ou dos Highlanders Do off-grid E da vida Só para Continuar a exemplificação O ciclo aí De bateria Trumboácido Se observar Das regrinhas Entre dois E no máximo Quatro anos Fora os Highlander Já lá FPO4 Nós estamos falando De algo em torno De quatro mil ciclos Divida Quatro mil Por trezentos e sessenta e cinco Trezentos e sessenta e quatro Dependendo do ano E aí você vai ver Que uma bateria dessa Pode chegar Entre dez A doze anos E aí Você vê As diferenças Começando A aparecer Mas vamos Responder agora A questão Se eu sei Que nessa De chumboácido Eu posso descarregar Até quarenta e cinco amperes Então vamos Procurar uma bateria Que descarregando Oitenta por cento Eu possa descarregar Quarenta e cinco amperes Então A gente fez a continha aqui E uma Life PO4 De Cinquenta e seis Vírgula vinte e cinco Amperes Que a gente não tem Esse valor comercial As mais próximas Seriam entre Cinquenta e sessenta amperes A gente arredondaria Para uma de Sessenta Que até passaria Sessenta amperes hora Você poderia Descarregar Vamos falar agora Do valor Absoluto Aqui é o valor comercial Que é o que você vai encontrar Para vender É cinquenta É sessenta É trinta Noventa E por aí vai Dependendo do vendedor Aí você vai fazendo As associações em paralelo E vai aumentando A capacidade do banco Vamos falar aqui Oitenta por cento De cinquenta e seis Vírgula cinco amperes Daria os mesmos Quarenta e cinco Amperes Que você poderia Drenar Dessa bateria Só que Aqui tem uma diferença Aqui você O ideal era Drenar no máximo Sete e cinco Por hora Aqui você pode Drenar até Meio C Dessa bateria Se fosse essa Daria algo aí De vinte e oito Amperes Até vinte e oito Por hora Porém se você Drenar vinte e oito Amperes por hora Numa bateria Que você Pode descarregar De vinte e oito Amperes por cento Dela Daria menos de duas Horas Se você Descarregar A mesma corrente Da de chumboácido Você vai ter Consequentemente Aí a mesma Autonomia Porque nós estamos Falando aqui De descarga Total Se eu Programei essa Para descarregar Quarenta e cinco Igual a essa aqui E vou fazer a mesma Descarga de sete e meio Aqui e sete e meio Aqui lógico Que vai dar A mesma quantidade De horas A mesma autonomia Respeitando a carga Porém você já vê Que a capacidade Dessa é maior Você pode descarregar Numa bateria De sessenta amperes Meio ser Trinta amperes hora E numa De cinquenta e seis Vírgula vinte e cinco Seria o cálculo ideal Aqui para ficar Compatível De cento De cento e cinquenta Vinte e oito Amperes hora Então Você já sabe Que uma bateria Live P4 Quando eu falo Uma bateria Pessoal É a associação De células Que chegue Na quantidade De volts Do banco Respectivo Aqui é uma Bateria Que fornece Doze.6 volts Para a gente Conseguir Doze.6 volts De uma Live P4 De sessenta amperes Seriam quatro Células Para formar Um é Ou quatro S Ou seja Um sistema De doze volts Se fosse Vinte e quatro Seria Oito S Então Quatro células De sessenta amperes Você teria Tensão do banco Doze volts Com sessenta amperes De corrente Por hora Se utilizasse Um modelo De sessenta E aí você sabe Que a relação Mais ou menos Entre a chumbo ácido E a Live P4 Vai girar Em torno disso Lógico Cada bateria Tem uma Um datasheet Diferente Alguns vão variar A carga E a descarga Que é o C Alguns vão variar Porque tem Live P4 Destinada a um tipo De equipamento Tem Live P4 Destinada a outro tipo Mas no geral É o que eu estou falando aqui Então você observando Essas características A tensão A descarga Da bateria de chumbo ácido É uma curva Assim Não é nem uma curva É uma reta Uma reta Uma descida Na Live P4 A descarga Geralmente é assim Quase uma reta Vai descendo Bem devagarinho E no final Quando chega na tensão De corte Ela faz isso Cai de vez Então nós estamos falando De duas tecnologias Diferentes Que eu estou tentando Aproximar para vocês O cálculo Para vocês terem Uma base Da quantidade de Amperes De um banco Live P4 Para ficar mais ou menos Compatível com a de Chumbo ácido E aí a gente vai trazendo Mais respostas A esse conteúdo Para vocês Chegou 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 Salve Rápido O homem Está paqueado Está doendo Estou fraco ainda Estou só aí Pela gente Olha aí por a gente Vamos lá Quem são vocês Primeiro que chegaram No mês passado Que garantei o salve Aqui hoje Nesse vídeo Nosso amigo aí Júlio Espera aí Júlio Pimentel Ainda perguntei Ah, verdade O estado Eu não vi Grande abraço Ao amigo Nosso amigo Beto César De Canoa No Rio Grande do Sul Olha a bichinha Aqui Essa Já carreguei Nova Depois vou falar Dela de novo Nosso amigo Aí do perfil Catatau Zé Comé Lá de São Borçalo Cantando as maçãs Lá de Itu São Paulo Grande abração Amigo Espero que tenha gostado Se prepare mais conteúdo Mais informação Aqui no canal E de graça Sem esconder nada Valeu Tchau Tchau